Afinal, os cavaleiros andantes ainda existem. Mas ao contrário de um Dom Quixote que luta apenas contra moinhos de vento, o José luta contra os muros da indiferença e da exclusão social. A melhor arma para combater a exclusão social, a discriminação ou a mortalidade associada ao vírus da SIDA é, não tenho dúvida, a informação. Informar, educar e sensibilizar, principalmente os mais jovens, torna o mundo um lugar sexualmente mais seguro. E é por isso mesmo que agora homenageamos um verdadeiro cidadão do mundo. Dinka, queria te agradecer pela revista, que nos ajudou muito a aprender a prevenir. O trabalho do Dinka é muito importante, pela divulgação cá no bairro. A associação Boa Fiche foi criada em São Tomé no ano de 2003. É uma associação que está essencialmente virada para a luta contra o VIH. O Dinka viu que o flagelo do SIDA estava a lastrar-se em São Tomé. Então pensou, fazer face a esta pandemia. A associação chegou a Portugal quando o Dinka veio com o objetivo de concluir seus estudos. Ele leva tudo muito a sério, ele é muito profissional. E eu acho que talvez por isso ele conseguiu construir o que é a Boa Fiche hoje. A associação procura levar as informações, fazer a distribuição de preservativos também para sítios onde as pessoas têm menos condições, onde as pessoas têm menos informações. O Dinka é bom rapaz porque mostra a importância em ajudar as outras pessoas e não pensa só em si. O Dinka é uma boa pessoa, tem um bom caráter, porque se não tivesse, não ajudaria muita gente daqui do bairro, por exemplo, muitos jovens imigrantes. É como ele diz, de jovem para jovem, ainda um jovem negro com outro jovem negro, importante. Defino o Dinka em três palavras, jovem ativo, com decisão e determinação. Excepcional, como profissional, como pessoa. Dinka, obrigada pelo trabalho que tu tens feito, pela parceria, pela pessoa que tu és. Pelo apoio que tens dado ao bairro Santa Flumena, pelo trabalho que tens feito por nós. E obrigado por tudo. Por tudo, obrigada. Tens sido um grande líder, tens sido um grande homem, um grande abraço. Estamos juntos. Ativista incansável, membro da ONG Cidadãos do Mundo, Dinka Amorim, começou cedo, com apenas 18 anos, lançou a revista Bué Fish, em São Tomé e Príncipe. Feita por jovens e para jovens, tinha por objetivos informar sobre o vírus da SIDA e combater a discriminação associada aos seropositivos. veio estudar para Portugal e importou este projeto para os bairros da Amadora. Uma revista, um blog, um programa de rádio e os cursos que promove são ferramentas que utiliza na sua luta contra o desconhecimento e o preconceito. Dinka, já se percebeu que tu és Bué Fish, portanto não vais recusar o meu convite. Vem daí. Aplausos 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 Preciso só saber se estás vangado. Não, 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 não estava à espera. É uma grande surpresa e não estava à espera. Já agora agradeço às pessoas que estiveram na organização disso. Muito obrigado, por acaso não estava mesmo à espera. A enganar-te. Agradece àqueles que te enganaram. Sim, sim, indiretamente. Não estava mesmo à espera. Mas é justo ou não é justo? Sim, acho que sim. Pelo trabalho que temos vindo a fazer em prol dos jovens, julgo que é bastante gratificante. Tinhas 18 anos, portanto, começaste muito cedo em São Tomé. Eras um adolescente acabadinho de chegar à adolescência e começaste, percebeste, tiveste consciência da falta de informação do HIV em São Tomé? Sim, sim, notávamos uma grande falta de informação muito direcionada especificamente aos jovens. Obviamente já havia outras associações que faziam trabalho e também algum trabalho era feito principalmente nas algumas ONG, que era a SPF e a Médicos do Mundo, mas notávamos que faltava uma informação muito direcionada aos jovens. Ou seja, tratar o vírus por tu um bocadinho e a linguagem mais acessível, mais aproximada dos jovens. Porque os termos eram muito técnico, científico e era necessário transformar isso numa linguagem bastante jovem. E tu, na altura, quem é que te informou a ti, Dinka? Tu hoje tens 27, não é? É, 27. Quem é que te informou a ti? Bem, a doutora Ana Filgueiras foi uma das pessoas que também nos ajudou bastante. Vem cá hoje ou não vem cá hoje? Ela está, está. Boa noite, Ana. Obrigada por todo o apoio, por toda a sua felicidade. Obrigada. Sim, a doutora Ana Filgueiras e outro pessoal também do Sistema das Nações Unidas, o doutor António Amado Vaz da ONG e a SPF. Grande amigo, grande amigo meu. Sim, exatamente. E também as televisões, também as rádios, os livros também ajudaram nesse processo a informar. Tiveste tu próprio de te informar, não é? De ler, de perceber. Sim, sim. E trabalhar mais para adquirir mais conhecimentos, depois para passar para outros jovens sobre a questão do VHS-IDA. Na altura, lá, quando começaste o teu trajeto, a tua sensibilização com os teus colegas jovens, não é? São tomenses. O que é que tu sentias? Que as pessoas não conheciam, que os jovens não conheciam a doença, que faziam efabulações à volta da doença? Não, a grande questão é que as pessoas já tinham ouvido falar da doença, mas por um lapso as pessoas acabam por pecar. Ou seja, dizer, ok, hoje não vai acontecer e é nessa altura que acontece. E o objetivo que tentávamos traduzir é que com a prevenção podemos fazer frente ao VHS-IDA. Depois nasce a Boefiche, a revista? Sim, é nessa altura que... Ele lembra-me desse nascimento? Sim, sim. Aliás, a Catarina também foi uma das entrevistadas na Boefiche. Pois foi. Há algum tempo já. Exatamente, em 2003, 2004. O que é um muito bom sinal ter sido há algum tempo, quer dizer que tu tens resistido, tu e a tua equipa, e permanentemente, anualmente, a Boefiche tem formado imensos jovens. E qual foi o impacto na altura do nascimento em São Tomé? Sim, foi um impacto bastante positivo. Permitiu passar a sensibilizar e educar o jovem para a questão do VHS-IDA, porque a revista que é uma particularidade, ainda tem, é de ser feita por jovens e por jovens, e era destruído e ainda continua a ser de forma gratuita aos jovens. Sim, eles não... ninguém paga, não é? Sim, sim, ninguém paga, ninguém paga. Essas são algumas edições que foram feitas recentemente, pese embora que agora já temos um novo logotipo e o projeto também consolidou, e a ideia agora é continuar com o projeto sempre de jovens para jovens. Olha, Dinka, tu depois, em 2005, vieste para Portugal estudar, estás a tirar Ciências Políticas e... E Relações Internacionais. Relações Internacionais, e, portanto, acredito que vais tomar um novo rumo à tua vida. Sim, sim. Então, o que é que está planeado? Sim. O que é que escolheste esta área das Ciências Políticas e das Relações Internacionais? Julgo que é um curso bastante interessante, porque capacita, é um curso muito multifacetado, em que capacita as pessoas em várias áreas, nomeadamente na área social, na área política, na área de lidar com próprios médias, em própria pessoa, ajuda a crescer. Mas como é que te imaginas no futuro? Bom, o objetivo para já é terminar o curso, depois julgo trabalhar numa organização regional, caso da União Africana, ou mesmo na União Europeia, ou mesmo nas Nações Unidas. É um curso que dá essas grandes valências de trabalhar na questão do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Sim, sim. Portanto, continuas a querer mudar o mundo. Resumidamente? Sim, mudar o mundo é difícil, mas temos que trabalhar para isso. Acabar com a pobreza, ter um mundo mais solidário, promover a questão dos direitos humanos, e julgo que... Arranjar estratégias para fazer com que os governos cumpram as suas promessas, enfim. Sim, principalmente a questão dos objetivos de desenvolvimento do milénio. Entre outras questões, não é? Sim, claro. Foi cá que reencontraste uma outra jovem, de São Tomé e Príncipe, com quem trabalhas também, e com quem fizeste outros projetos de vida. Eu vou pedir à Raquel Moreno, a tua namorada, que se junte a nós. Sim, sim. E esta? Olá! Não está? Terrificado. Raquel, obrigada. Estás tão bonita. Obrigada. Ele não sabe como reagir. Sim, eu não estava a espera. Oh, Raquel, de facto o Dinka merecia esta homenagem? Merecia, sim. Merecia porque é complicado, às vezes, conseguirmos projetar, criar, imaginar um projeto, ter uma ideia e depois expandir. Depois não ficou só por São Tomé. Quer dizer, isto afeta Portugal, é Angola, é Cabo Verde, é Moçambique. Eu acho que ele merece, sim. Merece. É contagiante a forma como o Dinka também consegue angariar cúmplices e outros voluntários, inclusivamente. É. É porque eu acho que ele que faz muito, que é muito humilde da parte dele, ele nunca diz, eu, ele diz sempre, nós conseguimos, nós vamos fazer. Nunca, eu lembro-me, muitas vezes, nós estávamos a discutir e ele diz sempre, nós, nós e nós. Sempre nós. E é verdade, a união faz a força. É verdade, sim. E és voluntária também. Sim, trabalho com eles, não tão ativamente como gostaria, mas trabalho com eles, sim. Com eles, com ele, como é fixe, é o Dinka, nós. Qual é, assim, a característica mais evidente do Dinka no trabalho? O Dinka é uma pessoa muito, muito objetiva. Muito objetiva. Ele, quando quer fazer alguma coisa, ele quase que não faz mais nada até chegar ao objetivo. É muito persistente. E é ele que é o cabeça disto tudo, não é? Ele é que manda fazer, ele é que passa a ver em cima, ele é que imprima ali muita qualidade e muita exigência. Acho que ele é exigente com ele próprio. Profissionalismo, não é? É, é muito, é muito. E eu acho que sem ele, acho que nós não sabíamos muito bem para onde estávamos. Então é orientador também, não é? É de facto muito diferente, Dinka, trabalhares com os jovens no teu país, em São Tomé, e trabalhares com os jovens aqui em Portugal, mesmo sendo jovens de comunidades africanas. Sim, sim. Deve ser muito diferente, apesar de tudo. Os preconceitos e os mitos são os mesmos? Não, por exemplo, um cabo-verdeano tem uma característica diferente de um santomense, um angolano também tem diferente, um moçambiquiano tem diferente, e um guinense tem, mas acabamos sempre por nos entender, o que nos une é a língua portuguesa, mas acabamos sempre por dar-nos bem. Vamos acrescentar mais um elemento a esta nossa mini-diáspora santomense, Dinka, só para ti, diretamente da tua terra natal, um cantor boé-fix, Rony Cabral. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficámos a conhecer também o teu trabalho Por amor eu choro Coração perdido Espero que não seja assim todos os dias Vou chorando de vez em quando Mas com o trabalho do Dinka E de muito mais pessoas Vamos acreditar que não é preciso chorar tanto Acho que sim Obrigada Rony, obrigada Dinka E Raquel, obrigada E bom trabalho para vossas todos Obrigada 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 O trabalho do Dinka Amorim Mostra-nos que a vivência de uma sexualidade plena e responsável Não se esgota na partilha da intimidade É também vital a partilha pública De informação científica, clara e competente Imune a mitos e ideologias Por mais simples que sejam Os atos de voluntariado São sempre extraordinários Porque partem de uma vontade genuína E desinteressada De ajudar o próximo Mas como definir pessoas Que arriscam a própria vida Para salvar outras vidas Talvez assim O meu nome é Miriam E estou aqui hoje Para prestar uma homenagem À minha mãe A minha mãe merece esta homenagem Porque não só é uma excelente mãe Como também encarna Os ideais do altruísmo E do amor ao próximo Como eu acho que é Cada vez mais raro de ver É uma senhora que tem dedicado muito Às populações carenciadas Principalmente em zonas de guerra E em catástrofes naturais A primeira missão Que a doutora Fátima fez Foi em São Tomé Onde se recuperou o hospital Onde se recuperou a maternidade E onde se fez muito ensino para a saúde Ela parte sem olhar para trás Se é que lhe custe E que fica com saudades Mas vai mesmo com vontade De dar A quem naquele medo Não tem nada Qualquer coisa Nunca aquela alma Se nunca estava cansada Cansada estava Mas não estava Portanto Estava sempre disponível Se a população mundial Deve muito a mim Também é certo Deve muito a doutora Fátima Tenho pena que as pessoas As pessoas não percebam a diferença que faz no mundo Este tipo de missões Este tipo de missões E os princípios que tu tens Valores que tu tens E a paixão pelo que fazes É o que nos permite aguentar as saudades Quando tu não estás caro Beijinhos Fátima E do melhor E do melhor E do melhor de que os homens são capazes A sua crueldade Mas também a solidariedade E a capacidade de se transcenderem Nos momentos mais difíceis Sobre si própria Afirma que é como a Mafalda Personagem de banda desenhada Aos 54 anos Ainda não desistiu De mudar o mundo Fátima acaba de receber Uma nova missão Vir sentar-se no meu sofá Como vai? O seu sofá O seu sofá da minha Não, mesmo Não se faz E agora Se isto não se faz Diz-me a doutora Fátima Isto não se faz A ninguém Não Mas a Fátima tem consciência De que a sua vida Não dava um filme Dava-se uma saga Tipo Harry Potter Pois é capaz de dar uma saga Mas quer dizer Quando nós estamos nas coisas Porque gostamos muito E é mesmo a paixão Sei lá Acho que é um trajeto normal É um trajeto de vida normal Quer dizer, não Quem nos der a nós Mas isso sabemos Quem nos der a nós É que para todas as pessoas Estes trajetos fossem normais Porquê que é tão importante para si Ser voluntária Ir Ajudar os outros Porque ir Podíamos ser só viajantes Sim Ir ajudar os outros É assim Eu Fui para a medicina Por vocação Desde pequena Lembro-me perfeitamente De quando me perguntavam O que é que queres ser Eu disse Quero ir para a medicina E qual é O que é que qualquer criança Diz quando de ser médico Quero ser médico Para ajudar os outros O partir O ser voluntário O partir para situações difíceis No mundo Muito difíceis Muito difíceis Em condições A maior parte das vezes Nas missões de emergência Não sabemos Propriamente O que é que vamos encontrar É aí sim É voltar à essência E ao meu sonho de criança E o que é que a levou a si A ir na primeira missão Lembra-se Primeira vez que fez as malas A primeira vez que fiz as malas Foi com a enfermeira Nazaré Que teve aqui Dar o seu testemunho Foi a minha grande musa E a minha grande inspiradora E foi a minha grande força Porque apesar de eu ter experiência Da África Não tinha em termos de missão E uma missão não é Só ser médica e chegar E fazer um bom diagnóstico Tratar Não é só isso Uma missão envolve Muitas outras coisas Problemas logísticos Problemas de relação Não é? Com os outros Com as entidades políticas Com os governos Portanto Capacidade de improviso É muito mais abrangente Não é só chegar e exercer A minha parte enquanto médica Não é? E portanto Tudo isso Essa aprendizagem Sobretudo a parte logística De uma missão Eu devo à Nazaré Foi ela que realmente Me ensinou A gerir uma missão Não é? Porque ser médica Nós somos em qualquer lado Com mais ou menos condições Não é? As ferramentas estão dentro de nós Sobretudo Não é? Depois tudo o resto E a única coisa que esperei Porque eu sempre fiz pequenas coisas Desde miúda Mesmo ao longo da faculdade E do liceu Sempre fui fazendo coisas Depois Enfim Nunca esperou Enquanto mãe Eu esperei um pouco Que a minha filha crescesse Para poder dar o salto Não é? Para não a deixar Sim A filha única E portanto Não me parecia Também muito saudável Não é? Deixar a minha filha Muito cedo Não é? Portanto assim Que eu achei que ela tinha Capacidade de compreensão E que percebesse O porquê E isto é importante Era fundamental Para mim Que a minha filha Percebesse Porque é que a mãe A deixava E ia para o outro lado Sim Senão seria sempre Um sentimento de culpa Quando estivesse em missão Não é? Sim Era muito complicado E sem esse apoio E sem essa compreensão E este aval Da minha filha Seria difícil para mim Não é? Portanto assim Que ela teve Esta capacidade Melhor-lhe dizer Que fez um ótimo trabalho Também E não só Enquanto médica Voluntária Missionária Mas também Enquanto mãe Eu espero bem Que sim O testemunho Da Miriam É muito Iloquente Em relação a isso Ou não é? É assim A Miriam É o meu O meu O meu ombro É o ombro Quando chego Das missões Porque Partir Não é difícil Muito sinceramente Às vezes as pessoas Ah mas é preciso Muita cúmica Coragem Não Para mim não é difícil Ela não quer saber Se vou dormir no chão Porque normalmente Dormo no chão Com umas amigas baratas Sim As amigas gatitos Mas pronto Sim Às vezes fazem Ninho dentro do meu saco Mas isso Enfim Essas companhias Já se vão sendo habituais Portanto partir Não é difícil Apesar de achar Quem eu mais gosto Cá Agora Difícil é O regresso E eu conseguir Encerrar Aquela Aquela página Com todas as páginas Abertas E emfrida E recomeçar cá Como se nada fosse Não é É mesmo É mesmo Com todas as vozes Com todas as olhares Com todas as histórias Das pessoas O regresso é sempre Muito, muito complicado Das poucas pessoas Com quem eu Desabafo É precisamente Com a Miriam Portanto é nela Que eu vou carregar Baterias Para depois conseguir Virar essas páginas Todas E sentir aquele conforto Aquele carinho Não é? Aquilo Para Há coisas que calculam E nem se conseguem dizer Não Não Às vezes É muito difícil Eu conseguir falar Numa missão No imediato É difícil Normalmente Tenho que deixar Passar algum tempo Gerir Toda aquela Turbulhão De sentimentos E depois Aí sim Já consigo falar Calmamente Depois de ter assimilado Aquilo tudo Eu própria Tenho que trabalhar Aquelas emoções Fátima Das missões mais difíceis Que teve Qual foi? Difícil Difícil Foi viver no deserto Não é fácil Viver no deserto Não é Porque é É o infinito É estar num sítio Em que se acorda E se deita Sempre No infinito Em Timor Fátima também Não deve ter sido Nada fácil Não Não foi Na altura do referendo Na altura do referendo Porque foi Tudo aquilo que As pessoas sabem Muita violência Os tiros As catenas Aquelas mortes todas Portanto Não foi fácil Como é evidente A nossa fuga De Porque aí vê o pior Do lado humano Que é a agressividade A agressividade E realmente Há uma coisa Que me faz Muita impressão O tiro Não me faz Tanta impressão Digo-lhe sinceramente O tiro não faz? Não Aliás Os bombardeios E os tiros Não fazem impressão? Não Não Eu durmo tranquilamente Na mesma Consigo dormir Agora A arma branca Faz-me muita impressão Pronto Pode ser uma fraqueza Minha Cada um tem a sua forma De estar Mas a armas brancas Faz-me impressão E muitos dos ferimentos Em temor Era por arma branca Arma branca Sim Mas eu quando cheguei De timor Dessa vez O referendo Não é porque nós Tivemos que fugir Claro Sim E depois voltei Uma semana depois Mas eu da primeira vez Quando cheguei ao aeroporto Quando cheguei a Jacarta Foi Olha um colega Voz da RTP Que me deixou Telefonar para casa E disse Já estou em Jacarta E o meu pai É mentira Estás-me a mentir Pronto Não interessa nada Quando cheguei a Lisboa Eu levo o meu pai Chegou ao pé de mim No aeroporto A chorar Disse Filha Nunca mais me faças isto Uma semana depois Eu estava de regresso A timor Porque viu as imagens Do que estava a acontecer lá E não resistiu De ficar aqui Não é possível Não é possível Não é possível Não é Para mim é mais difícil Ficar cá A ver Impotente É Do que estar lá Eu lá sei que estou A fazer alguma coisa Não tem medo 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 físico Medo Eu se dissesse Que não tinha medo Estava a ser inconsciente Eu acho que medo Toda a gente tem Mas é um medo Que não me priva De avançar Sempre São coisas diferentes Não é Eu costumo dizer sempre isto Eu não vou Para uma missão Eu não sou suicida Não sou Portanto Eu não vou Para uma missão De guerra Não vou para morrer Como é evidente E portanto Há sempre algum receio Mas é um receio Que não me impede De ir bem No Irá que podia ter acontecido Por exemplo Qualquer coisa Em Timor Podia ter acontecido Perfeitamente Aliás eu tive uma arma apontada Em Timor É melhor não contar tudo Senão a Miriam Qualquer dia Ai a Miriam só soube Acho que anos depois Ela é médica Também É médica E quer fazer disto a vida Também Acha que vai ser Uma fiel seguidora Da mãe missionária É assim Um dos outros sonhos Que eu tinha Além das missões Eu digo sempre isto Olha Eu espero que um dia Porque eu gosto tanto É uma paixão tão grande As missões Que eu espero que Haja alguém Se eu não tiver Essa consciência Não é Haja alguém que Se vir para mim E diga Olha acabou Já não estás em condições Não Eu espero que Realmente alguém o faça Se eu não tiver Era essa consciência Mas Em fase de final De missão Digamos assim De vida Em missões Um dos meus sonhos Era Fazer uma em conjunto Com a minha filha Ah Era Mas não sei se vai acontecer Mas posso ir também Sim, sim, sim Não Quanto mais melhor Estão sempre bem vindos Não é Mas era Era É daqueles Daqueles sonhos Que eu gostava Eu propunho agora Que se juntasse À nossa conversa Alguém que trabalhou Consigo no terreno E que portanto Pode nos dar mais aqui Algumas dicas De como é A doutora Fátima A trabalhar no terreno Eu peço um aplauso Para o enfermeiro José Aranha Por favor Ah Nossa Cúmulo Estava a receitadinha Ao seu lado E nada vivia Eu amo Mas faz-te uma coisa E não sabes O senhor Olá Enfermeiro Estou bem Enfermeiro José Muito obrigada Por esta Cumplicidade toda Como é que é então A doutora Fátima Quando está No terreno A trabalhar A mobilizar equipas Para além de ser Uma excelente médica Ela é uma boa gestora E é uma boa Líder De uma equipa Eu já tive a oportunidade De fazer umas três missões Com ela Onde ela foi chefe de missão E de facto As coisas correram sempre bem Como não podia ser De outra maneira Porque ela também Não deixa ao contrário Mas é uma senhora Com quem eu aprendi Muita coisa A isso lhe devo E isso lhe agradeço Na minha vida profissional Para mim foi uma honra Trabalhar com ela De facto É uma excelente médica Como profissional E é uma excelente pessoa Com um bom coração É uma pessoa Que se for preciso E nós estivemos Em Timor E estivemos No Sri Lanka Estivemos também No Haiti Onde a gente Se é preciso trabalhar 20 horas A gente trabalha 20 horas seguidas Não exaustam muitas vezes Mas nós quando vamos Vamos nesse espírito E é para dar o nosso melhor E aquilo O máximo que a gente Puder fazer Em troca de nada Porque a gente também Não vai lá para trazer nada Vamos lá para salvar E a gente salva E felizmente Que a gente salva E salvaram muitas pessoas Vocês os dois Por exemplo Nesses países que falaram Salvaram pessoas Nós salvámos Temos a convicção Então nós salvámos Centenas de crianças Mas não por guerra Mas pelos parodismos Que nos apareciam já Muitas vezes em comas Ou pré-comas cerebrais E se a gente não está na hora Era a morte certa Era a morte certa Era a morte certa E a doutora Tem consciência Que também salva muitas pessoas Sim E é isso que nos dá É Sobretudo nesta atuação No imediato E a doutora Quando as pessoas Aqui em Portugal Lhe dizem Mas aqui é tão necessária A vossa ajuda E vocês vão para lá longe O que é que responde? É bom Porque são perguntas Que às vezes Sim, às vezes as pessoas Perguntam isso E dizem Ah, aqui também falta médicos As vezes são irritantes Essas perguntas Às vezes Às vezes são Não é uma questão De ser irritantes É compreensível Mas Eu compreendo Eu compreendo Compreendo Porque as pessoas Não têm esta experiência Do outro lado A noção Eu acho que é mais As formas de ir em missão Férias e com licença Sem vencimento Que é o que nós fazemos Portanto, é preciso ter Uma família Bem estruturada É preciso termos A nossa vida Em termos económicos Bem organizada Porque vamos prescindido Ordenado Durante o tempo Que tivemos em missão Portanto Enfim Eu digo sempre Não é fácil Ser voluntária em Portugal Não é Ligado ao nosso Sistema Nacional de Saúde Não é fácil E qualquer dia Ainda vamos pagar Para ser voluntários Mas já fazem isso Pois já pagamos Também é verdade Deixar de receber Já estou a pagar Já estou a pagar Agora É assim Há aqui uma coisa Que é importante Não é É evidente Que não é o dinheiro Que nos move Claro Porque senão Não fazíamos Voluntariado Mas também Impede-nos De às vezes Permanecer mais tempo Porque também temos Os nossos problemas Económicos em Portugal Porque também temos As nossas contas Para pagar ao fim do mês Porque esta questão Só se coloca Quando nós estamos a falar De países De partir para o estrangeiro Porque quando fazemos Voluntariado aqui É voluntariado Mas aqui Aqui não há problema Aqui também faz Claro Estamos a falar É com a partida Para o país Sim Com a partida Felizmente É assim Felizmente temos Eu tenho colegas ótimos Não é E só tenho que agradecer Aos meus colegas Trabalham comigo Nós formámos uma USF E só tenho que agradecer Porque nós trabalhamos Por hoje Em Santo António de Cavaleiros USF Magnolia Tem um nome lindíssimo E tem E nós trabalhamos Com indicadores Com objetivos E portanto Quando eu parto Eles coitados Ficam supercarregados Porque vão ter que fazer O deles e o meu Não é? Enfim E portanto É o que eu digo Isto Não afeta Não afeta só a mim Não afeta só Diretamente a minha família Mas também vai Isto é como uma onda E vai também afetar Como é evidente Os meus colegas E pronto Mas enfim Mas eu já percebi Que vai continuar Ah eu vou na mesma Não só a ir Como a afetar Os seus colegas Muito obrigada Senhor enfermeiro E parabéns Em nosso nome Também pelo seu trabalho Não é para agradecer Também era uma pessoa Que merecia esta homenagem Portanto é uma homenagem Aqui dois em um Esta homenagem Também deve-se um bocadinho Só para a doutora Fátima Também saber Quem está um pouquinho Por trás Foi a ação Foi um bocado Grande impulsionadora Ah pois Ah por isso é que ela Não deu ligar Para ti às escondidas Vocês resolvem isso lá fora? Beijinhos Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada Quem salva uma vida Salva o mundo inteiro Uma sábia frase judaica Que nunca é demais relembrar E que a Fátima Ilustra na perfeição Chega assim ao final Mais uma noite Em que celebrámos As boas causas E os seus justos protagonistas Com amor se paga O que não tem preço Até para a semana Eu conto sempre consigo Aqui na RTP1 Boa noite E a Fátima Legenda Adriana Zanotto